A formação do município de Dourado foi bem diferente do que muitos imaginam hoje. A cidade repleta de benfeitorias e prédios com sua infraestrutura. Na verdade, o surgimento do nosso município veio a ser concretizado próximo ao município de Brotas. É justamente no livro de número 20 da Freguesia de Brotas que está uma das primeiras referências históricas feitas a Dourado. Lá, no registro número 60 do ano de 1856, feito em 5 de maio, há o registro de José Alves de Lima, natural de São José das Formigas, hoje conhecida como Paraisópolis, Minas Gerais. Está escrito no documento a seguinte referência, no lugar denominado Dourado, que havia por posse feita há 26 anos mais ou menos, por volta de 1830. Mais adiante, no dia 27 de maio do mesmo ano, Antônio José Vieira registrava uma parte de terras no valor de 285 mil réis e mais de oito alqueires de terras lavradas no local denominado Sítio das Contendas, situadas no bairro do Dourado. Folha 112, registro número 215. Ainda em maio de 1856, Maria Francisca de Jesus, viúva de Joaquim Pereira de Araújo, também mineiro, registrava suas terras no Sítio do Dourado, situado às margens do rio Jacaré Pepira. Folha 101, registro número 190. Com o passar do tempo, o povoado foi aumentando. Por volta de 1880, o capitão José Modesto de Abreu, um dos mais antigos moradores do local, doou uma gleba de terras incultas, situadas na Serra do Dourado, dando início à formação do povoado local, que recebeu o nome de São João Batista de Dourados. A José Modesto de Abreu, aliás, é creditada à fundação do que mais tarde seria o município de Dourado, por ter construído um rancho em suas terras situadas justamente na Serra do Dourado. Em torno do qual, deu-se início ao povoado. São João Batista de Dourados crescia e, naturalmente, com o passar do tempo, adquiriu supremacia em relação a Bebedouro, que se transformou, por sua vez, num bairro da localidade principal. Em 1876, por meio de uma lei provincial, o bairro ganhou uma cadeira de primeiras letras. O que era uma pequena capela, já se tornara em um capelão curado, onde eram oficializados casamentos, batizados e até o sacramento dos moribundos. Francisco Eleodoro dos Santos, Bento Luís de Souza, Francisco Antônio Simões, José Alves de Lima, os irmãos Gomes de Freitas e a família Correia dos Reis, ou Correia de Toledo, foram considerados os primeiros povoadores. As primeiras famílias que ali chegaram tinham plantação e criação modestas, unicamente para o consumo. Criavam gado e porco e plantavam basicamente milho, feijão, algodão e cana-de-açúcar. As transformações da região foram impulsionadas pela introdução do café e também pela abolição da escravatura. Várias fazendas surgiram no local e muitos imigrantes italianos e espanhóis chegaram para substituir o trabalho escravo nas plantações. Em 1876, o povoado tornou curado e depois, em 1891, foi elevado à condição de distrito de paz quando passou a ser denominado de dourado. Apenas seis anos depois, em 1897, em 19 de maio, o então distrito de Brotas recebeu o título de município de Dourado. Nessa época, de 1891 a 1897, a agricultura já exercia papel determinante na vida econômica do recém-criado município. Entretanto, em 1900, era inaugurada a Companhia de Estrada de Ferro do Dourado, douradense, com sede na cidade de Dourado. A ferrovia teve seu apogeu concomitantemente à cultura de café, que ocupava em 1920 uma área de 5.902 hectares, o equivalente a 27,7% do território total, cujo cultivo era feito por 60% das propriedades de Dourado. Atrelado ao sucesso do café, a ferrovia douradense integrava diversos municípios com os grandes centros, como Santos e São Paulo, de forma a viabilizar as exportações do café da região. A Companhia de Estrada de Ferro do Dourado atendia as cidades de Ribeirão Bonito, Boa Esperança do Sul, Bocaína, Bariri, Jaú, Borborema, Tabatinga, Gavião Peixoto, Nova Europa, Ibitinga, Itápolis e Trabiju, dentre outras localidades, ultrapassando a extensão de 300 quilômetros de trilhos. De 1900 até 1930, Dourado viveu seu apogeu, chegando a possuir aproximadamente 18 mil habitantes e exercia relativa influência nas cidades que integravam a sua microrregião. Com a crise de 1929, começou a redução das áreas de café do município, que à época chegou à incrível marca de 60,3% do território de Dourado. As áreas foram substituídas pouco e há pouco pela cultura do algodão e milho. Na década de 60, a Estrada de Ferro, já encampada pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, deixou de operar, transferindo de Dourado para outras cidades enorme contingente de ferroviários, estimado em cerca de 300. Com esse fato, aliado à queda da cultura do café, Dourado, que já apresentava dificuldades para se manter no mesmo nível de desenvolvimento dos anos anteriores, sofre enorme impacto, que refletiu intensamente na sua situação socioeconômica. Mesmo com essas fortes transformações, Dourado nunca chegou a exercer um papel de grande centro econômico regional. Sempre conservou suas características de pequena cidade do interior. A mistura de povos, mineiros e europeus, criou um ambiente caseiro que rapidamente se adaptou ao fato de o município ter diminuído seu número de habitantes praticamente pela metade. Hoje vivem em Dourado aproximadamente 9 mil pessoas. Mais informações sobre a história da formação da cidade de Dourado, vejam também no blog Dourado Cidade Online, que está na descrição do vídeo. Tchau, tchau, tchau.